Fala Pro Seu Coração Se Ele Pensa Que Pode Fazer O Que Quer Eu Não Vou Aceitar Fala Pro Seu Coração Que Ele Vai Me Perder Se Não Souber Me Amar Fala Pro Seu Coração Que Ele Vai Me Perder Se Não Souber Me Amar Depois Vai Ser Aquele Chororô E O Tempo Todo Vai Me Procurar Botar Nos Braços De Outro Alguém Eu Vou Alguém Que Tenha Amor Pra Dar Depois Vai Ser Aquele Chororô E O Tempo Todo Vai Me Procurar Botar Nos Braços De Outro Alguém Eu Vou Alguém Que Tenha Amor Pra Dar Fala Pro Seu Coração Que É A Última Vez Que Eu Venho Aqui Fala Pro Seu Coração Que Ele Vai Me Perder Se Não Souber Me Amar Fala Pro Seu Coração Que Ele Vai Me Perder Se Não Souber Me Amar Bota Depois Vai Ser Aquele Chororô E O Tempo Todo Amor Pra Dar vibration Botar Nos Braços De Outro Alguém Eu Vou alguém Que Tenha Amor Pra Dar Horaes Depois Vai Ser Aquele Chororô E O Tempo Todo Vai Me Procurar Botar Nos Braços De Outro Alguém Eu Vou Alguém Que Tenha Amor Pra Dar Depois vai ser aquele chororô E o tempo todo vai me procurar Botar nos braços de outro alguém eu vou Alguém que tenha amor pra dar Depois vai ser aquele chororô E o tempo todo vai me procurar Botar nos braços de outro alguém eu vou Alguém que tenha amor pra dar Obrigado